Será que se a gente não se visse, seria melhor ou tolice? Não sei, talvez eu me esqueça, do quanto te amo é burrice Deixar tudo o nosso de lado, enfim somos dois machucados Queria voltar bem no tempo, quando nós não tínhamos tormentos Vivíamos os dias mais felizes, não tínhamos nem cicatrizes Meu corpo esquentava tão bem, completo espaço como ninguém Sentimento tão vazio, cê sumiu e eu fiquei tão vazio Tipo se eu te perdesse nesse mundo tão frio Tipo a chama que nos acende, de repente se apaga Com a simples brisa de um rio Eu sinto tanto calafrio Queria voltar bem no tempo, quando nós não tínhamos tormentos Vivíamos os dias mais felizes, não tínhamos nem cicatrizes What is your goal today? O que é seu amor? Legenda Adriana Zanotto